Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplay aqui, tô de volta no GTA V pessoal Pra trazer mais um autovlog aí pra vocês Hoje a gente vai dar um rolezão na cidade E hoje a gente vai mudar de CGzinha Titã, velho Olha só que top Que top tá a motinha É, é, Titã ou é a fã essa? Deixa eu ver Eu acho que é Titã mesmo Apesar que essa carenagemzinha aqui do lado lembra da fã, velho Agora eu não sei se é a Eu acho que é a fã 150 Eu tinha uma dessa daqui, só que Que chumbo ela era Ainda uma vez um porco encostou aqui, ó Esse negocinho preto caiu, raspou tudinho Riscou tudo Vamos lá Vamos iniciar o motovlog O tanque tá cheio, ó A motinha tá da hora Vamos ver se tá funcionando aqui Ó, tá funcionando setinha Tá funcionando tudo E a moto tá top, cara Então hoje a gente vai andar um rolezinho pela cidade aí Um rolezinho light de boa Dá uma olhada E ali na praia um pouco E vai ser mais um Um rolezinho Ver se a gente Vê muita Coisa errada aí pela cidade, né Vamos lá Vamos acelerando essa motinha Espero que o alto do jogo seja bom, né Vamos lá Ó aqui da hora Tem um modzinho aí Que Posiciona ele na Na moto direitinho Então acaba ficando Na moto, no carro também Vê como os braços ficam Fica mais Mais legal Afasta um pouco a câmera Vamos ver onde nós vamos primeiro Vamos ver aqui A gente tamo aqui Vamos dar um role aqui, ó Na praia Pegamos aqui, ó Aí nós Aí eles pegam e vamos Dar um rolezinho na praia Uma observada Vamo lá Ó a motinha tá andando, hein Cento Cento e vinte De boa Light Passei o sinal vermelho lá Mas fingi que não Não percebi Tia zona, ó Pô, vão só nos carrão Abriu CGzinha, véio Ó a cor tá tirando de giro, véio Ô tiozão, hein Caramba, véio Fiquei perdidinha ali naquela Aquela rua ali Ah, deixa eu mostrar aqui Deixa eu tirar da primeira Pessoal que da hora A corrente dela mexe, ó Muito da hora, véio A corrente dela anda junto, ó Tipo, vai girando Isso daí fica Torna bem mais real, né O mod Ó as tia zona, né, fi? Setinha pro lado de cá, né A gente vai virar Olha que da hora A seta piscando, pessoal Não sei se vocês vão conseguir Reparar Mas ela tá piscando lá No meio, ó E a setinha dá pra reparar ali Piscando Muito da hora, véio Se tivesse alguém aqui Eu já era Já tinha atropelado Eita, pega Que que é isso daí É o Parei na faixa errada E eu vi o cara ainda Já fui no embalo dele Para aqui Que nós vamos reto Ó o tiozinho fumando Ó, não fume Prejudica a saúde Isso Vamos ver aqui o negócio Olha lá Sente o Farol alto, ó Tá muito da hora Setinha, ó Pra direita Os dois, ó Psica-alerta Aí eu desligo essa Setinha pra esquerda Tá bem da hora o mod, cara Bem detalhadinho Demora, véio Esse semáforo, cara Pelo amor de Deus Cara, ali eu acho Tem uma lojinha de roupa Vamos ver aqui, ó Vem aqui É, depois Nós vem aqui Vamos Primeiro dar um rolê Ali na praia Vamos lá A gente dá aquele rolêzinho Na praia De boa Guardar o semáforo Vou abrir aqui Sempre atento Nesse semáforo aí Porque Os caras vim querer Roubar, né Depois dá pra nós pegar E testar aí Pra ver quanto Que ela tá dando De velocidade, né Tá vendo ninguém Aqui já é mais de boa Mais light Caminhãozinho, ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tiozão, puxa Vamos lá Vamos puxar de grau Aqui, ó Fazer a motinha Puxar de grau E cortar de giro, hein Vamos lá Ah, moleque Vamos lá Depois a gente vai ali Naquela lojinha Dá uma olhada Nas roupas Que tem É que não é Meio vida louca Se tiazão Fazer um exercício Tem como nós Fazer um exercício Ali também Será? Ó Vai Vai, vai, vai Vai, vai Aí, garoto Isso aí, filho Força Ah, vai, vai Não para não Bora Ah, garoto Forte Você viu que nós Até inspirou O cara Deixa eu ver ali Se tem a A lojinha E se a gente Pega um trampo Ali na Acho que tem Uma loja de máscara Aqui A gente já Trabalhou pra ele Umas vezes aí Aqui na frente A loja Aí, aqui, ó É, aqui mesmo Parar a moto aqui Vou ali ver Se tem um trampinho Pra gente E a gente Já Já volta aí Rapidão Pessoal, beleza Já pegamos aqui A entrega É lá naquela loja Mesmo Onde a gente É Ver se tinha Umas roupas Vou marcar Aqui mais ou menos O lugar A gente vai Por aqui Vamos por aqui Vou marcar Essa rua Que a gente Não vai por aqui Não A gente pega Essa Essa daqui Que é melhor Mas entra aqui Quebra O outro lado Bom, vamos lá Mas quebra pra esse lado aqui Porque É mais Mas é melhor Que a gente Já dá A volta Por lá Não tem Impressa Mesmo Falou que era Jogo rápido Ali Beleza Abriu Demos sorte Com um pouco Um pouco de cuidado Nesse trânsito Doido Tá escurecendo Tá escurecendo Também Esperar o semáfor Abrir aqui Pra gente Pegamos o baúzinho Lá Tô dando certo Tô dando certo Pro lado errado Legal É isso Não precisa ser farol alto Não É Acende do mesmo jeito Aí Beleza Vamo lá Pá Oiê Vou até voar a moto Gente Pode ir reto Aqui Eu vou até tirar Aquela marquinha Ali Do Do coisa Ali Beleza Que a gente vai reto Lugarzinho Meio sinistro Aqui Acho que Pelo que eu não me engano Tem uma Negócio de polícia Ali Na frente Bora Opa Caramba Tá louco Tio Oxê Vai 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 Já era Chegamos aqui Cara Vamos Fazer a entrega Ali pra moça Pegar aqui Os itens No baú Beleza Peguei Levar lá pra ela Ih Tá fechada A loja Cara Peraí Vou aguardar Um pouquinho Ligar Pro 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 Dono da loja Lá pra ver Como que vai fazer Beleza Pessoal É Conseguimos entregar Aí Ela teve que Fechar um pouco Antes Por isso Que a gente Chegou E ela Não estava E Aí Ela pegou Aí Os produtos E Deu tudo Certo Cara Nós Só vamos Voltar Lá Entregar O dinheiro Pro Car Colocar O capacete Aí Capacete Acho que é Vermelho Esse Deixa eu ver Aí Ó Certo Em camota Moleque Vamos lá Vamos lá Agora É só A gente Voltar Lá E Entregar Lá Pra Eles Sem Erro É só Ficar Meio Atento Aqui Nessas Ruas Já Abriu Desculpa Aí Desculpa Estava Distraído Ah Moleque Tão De corte Doido Povo Acelerado Cara Não pode Dar uma Paradinha Que os caras Já Tá Buzinando Pra Gente As Montinha Dos caras Parar Aqui Certinho Ó Tiozão Passou Foi Embora Não Tem Risco Pra Ele Muito Ali Ah Tá Aqui É Assim E agora Pra que lado Que é a loja Acho que é pra cá E aqui na frente Beleza Pessoal Vou deixar aqui O dinheiro Credo Olha o olho Olha o olho Olha o olho da Da máscara E beleza Vou deixar aqui Entregar o pagamento Pro dono da loja E Já volto Pessoal Beleza Já entreguei Já Tá tudo certo Lá Ele agradeceu Deu até um dinheirinho Pra gente Pela corrida Que a gente fez pra ele Colega nosso Já virou Colega E é isso aí Agora só vou voltar Pra casa Do Michael Lá E a gente Tá encerrando O vídeo Né Quem sabe Não acontece Alguma novidade Aí Vamo lá Virar pra casa Vai cortando Aqui Que nem o motoboy É moleque Pega aqui Vamo lá Vamo passar aqui Vendo um negócio Será que eles deixam Pode passar Tio Passar por aqui Eita Pega Polícia Ferrou 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 Acho que ele vai Vai pegar Nós não Vixi Cara Passou direto Passou direto Já era Pessoal Ah moleque Aqui não pega não Titãzinha É feroz Até tiro Onda Esperando Quer ver Só Eita Pego Os caras Tá atirando Eu nem armado Nem armado Eu tô Mas só que eu não Dei tiro Nem nada Os caras já Desse jeito Seguindo A ignorância Toda Desse aqui Desse aqui Virando Essa E caramba Não posso entrar Em casa Ainda Porque Eu tenho que Sair da cola Dos polícia A confiatura Ali Já era Beleza Beleza Então é isso Ainda tivemos Um pinote Quebraram a moto Deram um tiro No farol Da moto Então é isso Espero que tenham Curtido o vídeo Se curtiu Dê aquele like Se não for inscrito Inscreva-se No canal Então é isso Valeu Abraços Até o próximo vídeo E fui